Bom dia gente! Começando mais um vlog aqui semanal pra quem tá acompanhando. Toda semana eu venho aqui e mostro pra vocês a minha semana aqui em Portugal. E hoje é domingo, eu finalizei o vlog, o último vlog na sexta, então se você ainda não viu o vlog semanal da semana passada, retrasada, não sei, enfim, vai tá aqui nos créditos, eu deixo aqui pra vocês. E agora a gente tá indo lá pro Porto, eu já contei, vai acompanhando aí a série de vídeos que vocês vão entender o que tá acontecendo. Mas são mais ou menos 9 horas da manhã, a gente tá indo lá pro Porto, vai passar o dia lá, vai tentar comprar algumas coisas de casa, decoração. E enfim, eu vou mostrando tudo pra vocês, Mami está aqui dirigindo, atenta, é isso aí. Tudo é muito tecnológico aqui, né Mami? É. A gente não faz, a gente faz tudo. É. Acabamos de chegar aqui no Porto e a gente veio no Ikea, só que ainda não tá aberto. Mas aqui tem tipo uma super praça de alimentação com café da manhã. E todo mundo antes de tipo ir pras lojas, no shopping, tá aqui tomando café. Então viemos tomar café também. Ainda fumaça aqui, ó. Tá aparecendo o vídeo fumaça. Tô numa loja que tem basicamente... Tudo, tipo, tudo. Tem coisa de joguinho de criança até coisa de ginástica. É um carimbo de bigode. Não, sério, eu preciso disso, gente. Eu preciso de toda essa loja. Meu Deus! Dois euros. Eu vou ficar louca. Daqui a pouco tá dando cem euros de toda a tralinha que eu quero. Voltamos pra ver agora e a gente resolveu... O que? Eu ainda quero que eu tire uma foto com os ovos moles. Mas isso não é ovos moles. Os ovos moles. Mas isso é só um barril. Oi. Eu vou tirar pra vocês. Linda! É vídeo. Ah, é? Bom dia! Segunda-feira. Hoje é segunda-feira. São mais ou menos cinco e pouca da manhã. E eu tô indo lá pro porto, pra faculdade. Vamos estar me levando na estação do trem. E muito sono, muito frio. Mas é isso. Olha isso. Não tem ninguém na rua. Tipo, ninguém. 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 Tô de volta em Aveiro. É... Tá muito quente. Tá tipo 30 graus aqui hoje. Eu já fui até lá no hotel e troquei de roupa. E passei muito calor no porto também. Mas eu almocei. Na verdade, eu almocei com uma tapioca no porto. E aí voltei pra Aveiro. Porque minha aula era só até meio-dia e tal. E agora eu tô indo no mercado. E é isso. Minha segunda-feira. No shopping, né? Você adora no shopping. Chata, né? Olha quem tá me esperando na saída do comboio. Acabei de chegar aqui no hotel e hoje o dia foi super corrido porque eu acordei um pouquinho atrasada. E aqui eu tenho dois horários de comboio, que eles chamam, né? De trem que eu posso pegar. E eu acordei, tipo, no limite do segundo trem. E aí eu saí correndo de manhã. E corri muito. Peguei coisa errada. Enfim. E aí eu mostrei pra vocês, né? Que eu fui tomar café da... Eu sempre paro num café que tem lá perto da faculdade pra tomar. Aqui não é café com leite que eles chamam. É meia de leite. Eu sempre paro lá pra tomar isso. E aí a gente teve aula até mais ou menos uma e pouca. Depois a gente foi almoçar. E a gente... As meninas da faculdade. E... O que mais? E a última aula a gente não teve. Por isso que eu estou em casa agora. São mais ou menos oito horas. Mas provavelmente ainda estaria no comboio se eu tivesse tido a aula. E... Foi basicamente isso. Meu dia não teve muito o que mostrar pra vocês. Tentei mostrar um pouquinho, mas... Não deu pra mostrar tudo. Talvez eu vá comer alguma coisa agora. Tipo uma sopa. E é isso. Vou liberar um vídeo. E tô... Cansada. Mas... Eu esqueci de falar pra vocês. Essa semana tem feriado. Graças a Deus. Sério. Tô muito feliz. E... A feriado aí no Brasil é só semana que vem, né? Mas aqui é essa semana. Podia ser aqui as duas, né? Fazia mal. Bom dia. Quarta-feira. E... Hoje eu não tenho aula. E eu tô feliz porque a minha daninha não. E nem sexta. Ou seja. Uns cinco dias de final de semana. Tá bom, né? Tá mara. E... Acabei de tomar café na padaria. Como eu disse pra vocês. Tem uma padaria aqui que é ótima. Mas eu parei de tomar cappuccino. Porque eu descobri que o cappuccino tem chocolate. Tem um pozinho mágico. Que no caso deve ter muitas calorias. Então parei. E eu tô tomando meia de leite. Que aqui é café com leite. Que é mara também. E a moça sempre faz uma letra pra mim. Então... Muito amor pela sua padaria aqui do lado. E eu vim aqui agora no apartamento. Ó. E o pessoal da obra tá chegando agora. Então vou ver o que eu vou conseguir mostrar pra vocês. Porque fica muito barulho. Muito, muito, muito. Então... É isso. Vou mostrando. Tô aqui gravando o vídeo. E não quero mostrar pra vocês a make. Porque vai tá aqui no canal. Mas eu vou mostrar pra vocês a bagunça do meu quarto. Sério. Gente. Olha isso. Olha. Eu tiro os quadros da parede. Tá muita zona. Tome a Shani com a make de hoje que eu fiz. Deixa eu tá saindo aqui um pouco. Porque o cara da coisa ligou. Eu tava aqui gravando o vídeo. Mas tô me achando um pouquinho com essa maquiagem. Eu tô me achando aqui mesmo. Porque... Daqui a pouco vocês veem aí no canal a maquiagem. Vou sair agora pra almoçar. Estou aqui no meio da zona da bagunça. Gravando o vídeo pra vocês. É isso. Tô tentando ficar de dieta. Minha mãe não colabora. Porque aqui, gente. Meu problema não é nem pastel de nada. Porque pra ser sincera. Ainda nem comi. Comi pastel de nada, né mãe? O problema aqui são croissants. Eles vendem um croissant aqui que é doce. Que tipo... É como se fosse um pão doce aí. Né, mãe? Só que não tem aquele açúcar de em cima. Mas é doce, né? E engorda, né? Mas cara, minha mãe acabou de comprar. Acabou de sair do forno. E eu tô indo comer o quê? Tapioca. Pra tentar ser fit. Mas... Chorando. Quinta-feira. Aqui é feriado. As ruas são super vazias. São, sei lá... Sete, oito e pouca. Ai, meu Deus. Tem um bicho ali. E tem um bicho ali e ele me mordendo aqui. A gente tá indo lá na padaria agora tomar café. E as pessoas da padaria não vão entender nada. Porque tem dia que eu chego lá com a cara da derrota. Tem dia que eu chego lá de delineador. E é assim a vida. Agora passaram dois carros aqui. Mas eu vou mostrar pra vocês. Não tem ninguém na rua. Essa cidade Aveiro é a cidade fantasma. Né, mãe? Só tem movimento na hora do almoço e no final do dia. Estamos indo para o Porto agora. São mais ou menos 10 horas, sei lá, 9 horas. E a gente vai lá nos shoppings. Porque eu queria fazer depilação. E me indicaram lá no Porto. Então, mas a gente não vai só por causa disso. Óbvio, a gente vai tentar comprar algumas coisas pra obra e tal. E ir pro apartamento. E é isso, gente. Minha vida aqui não tá nada, só intercâmbio. Eu preciso ficar... O tempo livre que eu tenho é... Ficou de obra. Chegamos no shopping. É o shopping. Mais um shopping. A gente veio aqui no North Shopping. Que é... Acho que o shopping mais conhecido. Daqui do Porto, não sei. E ele fica meio que matosinhos. Não sei também onde ele fica. Mas tem muita coisa. Tem muita loja aqui. Saímos do shopping agora. Nossa, tá super sol. Aqui o tempo é louco. Tava super nublado de manhã. Mas tava muito cheio o shopping, gente. Hoje aqui é feriado. E eu acho que é meio que prolongado. Porque hoje é quinta-feira. Então, né? Não sei se as pessoas emendam aqui. Não sabemos. Mas, nossa, sério. Tava quase matando alguém no shopping. Tava muito irritada. E a gente fez algumas comprinhas na Primark. Mas hoje... Não. Amanhã eu vou liberar vídeo pra vocês. De comprinhas de decoração. Então, as comprinhas que a gente fez. Não vão estar nesse primeiro vídeo. Mas se vocês gostarem, eu faço. Gravo mais vezes. Tá tudo ali. E é basicamente isso. Eu tô ficando com fome. Já são quatro horas. E é isso. Olha esse corredor do mercado, gente. Sério. Olha o tamanho desse Kinder. Olha o que eu estou fazendo no quarto do hotel. Faltou sal. Sanduíche. Bagaceira aqui, no caso. Olha o estado do quarto. Mas... Pão de cereal. Com mussarela de búfala. Tomate. E rúcula. Não tá fechado. Pera aí. Bom dia pra você que já comeu pão. Tá comendo bolacha. Eu tô falando bolacha agora. Porque as pessoas vão bolacha aqui. Mas é biscoito, tá, gente? Nossa. Tá super marcada aqui. Já gravei vídeo. Já editei. Exportei. Três vezes um vídeo. E eu espero que eu consiga colocar ele hoje. Então, por favor, gente. Vamos lá conferir. Olha a bagunça que tá ali atrás. Eu tô aqui comendo biscoito. E eu não sei vocês. Mas assim. Tô num quarto de hotel, né? E eu tô aqui de boa. Olha as roupas sujas ali. Tô aqui de boa. Trabalhando no computador. Editando vídeo e tal. Gravando. E aí? Tem tipo... Biscoito aqui, cara. E aí? E aí? É comer tudo. Eu não sei. Vocês são assim também? Eu tô muito ansiosa, gente. Meu Deus. Estamos aqui numa loja de construção. E eu não aguento mais obra. Sério. Eu tô tipo... De saco cheio. E toda hora a gente tem que vir aqui. Tem que trocar. Porque o cara lá fala que tá errado. Mas ele pediu esse. E aí depois ele vai e pede outro. E aí? Ó. É muito chato. Aí. Barulho. Acabamos de chegar em casa. Nossa. Tá tudo vermelho aqui. Tipo uma alergia. Que loucura. Acabei de ver. Não tava vendo? Enfim. Acabamos de chegar em casa. A gente ficou lá no shopping. Tentando resolver. Tipo. Internet. TV. Pra apartamento. E acabou que a gente não decidiu nada ainda. Não sei se a gente vai voltar lá. Mas já tá... Já são oito e pouca. E eu comi de novo. Agora a hora de ontem. Que tinha sobrado de tomatinhos. Pissarela de búfala. Que foi isso. Só que eu ainda tô com... Sei lá. Eu não sei se tô com vontade de comer. Se tô com fome. Se a gente também passa por isso. Passo muito por isso. Bom dia. Bom dia não. Que já são duas horas da tarde. Hoje é sábado. E tá um dia lindo aqui. Tá super sol. E também tá um pouquinho calor. Tô lá. De blusinha. Né mamis? Mamis que tá louca com essa blusa. A gente veio aqui na praia da Gafanha. Que se chama Praia da Barra. É perto da Praia da Costa Nova. Que a gente foi semana retrasada. E é isso. Eu tô de make na praia. Mas é porque... Assim. Tá calor. Mas não tá calor pra usar a praia. Eu acho. Olha que gira. Né mamis? Que gira. Vai ser. Temos um cochilo de tarde. Tava super cansada. Mamãe também. E agora são mais ou menos sete horas. A gente procurou. A gente vítula. Eu que só procuro comida. Aqui em Portugal. Procurei uma pizzaria. Alguma coisa que fosse boa aqui. Porque se alguém aí é de Porto. De Portugal. Eu já vi no Porto alguns hambúrgueres bons. Mas aqui em Aveiro. Não achei nada. Quando eles dizem que tem um aqui que é muito bom. Mas o negócio não é bonito. Então me recuso a comer coisas que não sejam bonitas. Né mãe? Então a gente vai lá. Tenta ver. Que dizem que é a melhor pizza de Aveiro. Vamos ver. Eu comi um que tava gostoso. É. Eu comi um que não tava tão gostoso não. Pai, disfarça. Como você tava disfarçando. O quê? Disfarça. Como você tava disfarçando pra tirar foto das pessoas. Não. Bom dia. Último dia de vlog semanal. Hoje. Desse vlog semanal, né. Hoje é domingo. E a gente já foi tomar café na padaria. Eu fiz as unhas. Não ficou tão legal antes deles arrumando. Mas todas as semanas eu falo. Vou fazer a unha no salão. Aí eu falo. Não. Vou fazer em casa mesmo. Aí fica isso aqui. Que coisa bonita. Só que não. Tá péssimo. Vou arranjar. É porque eu não conheço, né mãe. Ninguém que faça unha aqui. E aqui as pessoas tem a mania de colocar unha pochiça. E eu particularmente não gosto tanto. Então tem que arranjar alguém que faça unha normal. Aqui também tem isso. De colocar gasolina. Ó. Sozinho. O que não é tão legal quanto a gente pensa que é. Porque caga a mão inteira de gasolina. Mas minha mãe foi lá colocar. Pra encerrar quase esse domingo. Que eu quase não mostrei pra vocês. Vou mostrar aqui. Que a gente comprou no mercado. É. Porque aqui você tem que trazer assim uma sacola. Ou você pagar as sacolinhas plásticas. Comprei água tônica. Porque é bom pra limpar. Minha mãe comprou. Milkas. Que aqui é muito bom. Estou tentando me controlar. Para não comer sempre. Neste quick. Aí não tem neste quick assim, né. Pelo menos eu não conheço. De chocolate não. Aí pão integral. Esse iogurte aqui que é muito gostoso. Eu comprei pra provar. E adorei. É. Mais esse quick. Aí tem mais pão integral. Comprei tomate. Pra fazer aquele sanduíche que eu mostrei pra vocês. Comprei também a mussarela de búfala. E foi basicamente isso. E passei numa lojinha. E comprei suco de laranja natural. Que eu adoro. Gente. Vim aqui pra dar tchau pra vocês. Tô fazendo o encerramento no dia certinho. Segundo vlog eu faço certinho. Tô com a cara toda vermelha. Aqui eu fico super inchada à noite. Não sei porquê. Acho que é cansaço. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostarem. Não esquece de deixar o seu like pra mim. E também se inscreve no canal. Porque todas as semanas do mês de outubro. Vai ter vlog semanal aqui pra vocês. E normalmente eu tô liberando na terça. Então fica de olho e ativa a notificação. Porque às vezes o YouTube não avisa. E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar essa minha semana. E amanhã eu começo a gravar mais pra vocês. Então até a próxima.